Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Vivamos a alegria bonita e consoladora de estarmos aqui juntos Como irmãos e irmãs na comunidade orante Nos fortalecendo e acolhendo a interpelação que nos vem da palavra santa de Deus Fecundando esta semana do Bom Pastor a quarta semana deste tempo da Páscoa Lembrando-nos que pela misericórdia de Deus Nós somos chamados a nos oferecer em sacrifício vivo Isto é viver a imitação de Cristo, o Bom Pastor Este sacrifício de nossa oferta é imagem do sacrifício de Cristo Que para dar a vida ao mundo imolou seu corpo, permanecendo vivo Na verdade Cristo fez de seu corpo um sacrifício vivo Porque tendo morrido, continua vivo Num sacrifício como este a morte teve a sua parte Mas a vítima permanece, a vítima vive Enquanto a morte é castigada e vencida Por isso os mártires nascem com a morte No fim da vida que começam a vivê-la Com a sua imolação revivem e brilham nos céus Os que na terra eram tidos como mortos Pela misericórdia de Deus, irmãos e irmãs Vamos nos oferecer em sacrifício vivo É também o que cantava o profeta Tu não quisestes nem vítima nem oferenda Mas formaste-me um corpo A nossa vida tem que ser marcada pela competência Pela generosidade, pela alegria De sempre em tudo o que pudermos nos oferecer Para o bem, pela paz, para a justiça Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo Era inverno Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão Os judeus odeavam-no e disseram Até quando nos deixará em dúvida Se tu és o Messias, dize-nos abertamente Jesus respondeu Já vulo disse Mas vós não acreditais As obras que eu faço em nome do meu Pai Dão testemunho de mim Vós, porém, não acreditais Porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai que me deu estas ovelhas É maior que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai Eu e o Pai somos um Amado irmão, amada irmã O Senhor traz de maneira clara, direta Nesta festa da dedicação do templo Celebrada em Jerusalém no tempo do inverno O sentido bonito dele como o Senhor, bom pastor Estava ali pelo templo No pórtico de Salomão passeando Os judeus, seus conterrâneos, religiosos O interpelaram Até quando nos deixará em dúvida Se tu és o Messias, dize-nos abertamente Esta pergunta e esta dúvida Revelam exatamente o limite humano No estreitamento que nós todos experimentamos De não compreender que Deus se oferece Que Deus é generosamente aquele que se oferece Por vontade do Pai no Filho Que morre e ressuscita Uma lógica que não entra tão fácil Na nossa cabeça e no nosso coração Mas esta é a lógica de Deus Por isso Jesus diz, já voludisse Mas vós não acreditais As obras que eu faço em nome do meu Pai Dão testemunho de mim Vós, porém, não acreditais Porque não sois das minhas ovelhas Ser ovelha de Cristo significa, portanto Compreender, por assimilar no jeito de ser A lógica do bom pastor Que dá a sua vida Para que as suas ovelhas Tenham vida e vida plena Não conhece Cristo, bom pastor Não o segue E não compreende a sua voz Quem não se deixa banhar E se convencer Pela lógica de uma vida Que tem que ser ofertada Por isso Cristo lhes afirma Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão Ninguém vai arrancá-las da minha mão O Pai Cristo mostra Que é Deus generoso Deus e Pai de todos É maior que todos E ninguém pode arrebatar as ovelhas Da mão de Cristo Nem da mão do Pai Porque Ele e o Pai São um Eu e o Pai Somos um Portanto Ele vive essa oferta Em obediência amorosa ao Pai E transborda E desdobra a sua oferta No bem de todos Mostrando para nós Qual é o nosso horizonte Não podemos ter reservas Para o bem Não podemos ser indiferentes Diante do sofrimento dos outros Particularmente dos que sofrem mais Dos pobres Esta é a nossa lógica Por isso Somos chamados A nos oferecer Somos chamados A nos oferecer Em sacrifício Porque somos todos Sacerdotes Deste Deus e Pai Como Ele Cristo é Enquanto bom pastor Não podemos então perder Aquilo que nos foi dado Pelo poder do Senhor Vamos nos revestir Com a púnica da santidade Singir-nos Com o símbolo da castidade Seja Cristo o véu De proteção da nossa cabeça E que a cruz permaneça Em nossa fronte Como defesa Por isso Gravemos em nosso peito O sinal da divina ciência Elevemos continuamente A nossa oração Como perfume de incenso E que a nossa espada Seja o espírito Que nos guia Fazendo de nosso coração Um altar E assim com toda confiança A coragem de oferecernos Como vítima a Deus Deus não quer a morte Mas a fé Ele não tem sede Do nosso sangue Mas do nosso sacrifício E da nossa oferta Não se aplaca Com a morte violenta Mas quer-nos Vivendo uma vontade Generosa Assim seremos Com Cristo Nosso bom pastor Cada um Também bom pastor Em tudo o que faz É nossa tarefa É nosso compromisso Supliquemos a Deus A graça De cumprir Para que sejamos Instrumentos Do amor de Deus No mundo E na vida do outro Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir Propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira Também Também é supor Amado irmão Sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho Missionário De nossa igreja Nos encha De sabedoria E permaneça Conosco Para sempre Amém De as ouvir Aveiro Conexão Conexão Base Conexão Legenda Adriana Zanotto